olá sejam bem vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós iremos fazer um puff retangular então um tempo atrás nós fizemos um puff circular e agora tem a opção de fazer um puff retangular se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva se você assistir até o final deixe o seu like compartilha e ative o sininho para ver os novos vídeos vamos ver agora o material que vai ser utilizado nós iremos utilizar 30 garrafas pet tesoura régua estilete fica durex para cobrir eu vou utilizar corino mas você pode utilizar tecido o que você tiver na sua casa uma espuma de 3 centímetros é uma caixa de papelão vou utilizar uma caixa de maçã a caixa de maçã tem a vantagem que ela tem uma parte interna e uma parte externa fica bem mais fácil da gente montar mas se você não tiver uma caixa de maçã pode utilizar qualquer outra caixa retangular e a quantidade de refrigerante pet depende do tamanho da sua caixa iremos utilizar também a cola quente então vamos começar a montagem como essa caixa tem uma abertura eu vou colar com cola quente nessas nessas partes internas e vou colocar um papelão aqui por cima então para colocar o papelão por cima tem a opção de você colocar a renta e as bordas e o papelão aqui por cima tem a opção de você colocar a renta e as bordas coloca a cola quente e depois corta o excesso com estilete e aí 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 e agora vou fazer a mesma coisa na outra caixa e agora vamos cortar as garrafas nessa curva aperta um pouquinho com estilete aqui e aí e aí e a outra garrafa com tampa aperta bastante para ficar com bastante ar e agora a gente vai passar a fita adesiva para não sair o ar da garrafa está pronto o nosso primeiro conjunto vou fazer mais um estamos com 15 conjuntos, então veja como é simples, elas soltas as tampas voltadas para cima e agora a gente coloca outra caixa por cima se não tiver esse tipo de caixa aqui embaixo em cima, você tiver uma caixa maior quando chegar nessa altura corta e depois coloca a tampa de papelão então vou encaixar a parte externa da caixa agora colocar cola quente aqui para fechar mais e colocar um papelão aqui na lateral para ficar tudo na mesma altura, sempre que colocar cola quente você vai apertando a caixa nesse sentido e para baixo para ficar o mais justo possível e aí agora vamos colar a espuma essa espuma tem 3 cm, mas você pode fazer com a medida que você tiver 3 cm, 5 cm então vamos colar essa espuma na parte superior e vou colar também a manta acrílica ao redor e aí e aí e aí e aí já colamos aqui a manta acrílica e aí a manta acrílica e aí e aí e aí e aí o e aí e aí Vamos colocar a lateral Vamos colocar a lateral Vamos colocar a lateral Vamos colocar o papelão para evitar sujar o corino Na medida que sujar esse aqui, você pode colocar o papelão em cima O detalhe é que o papelão é menor do que o comprimento da base Agora vamos fazer o acabamento com esse viés E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para os próximos vídeos Até a próxima! E aí 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 E aí